Olha o céu, veja as estrelas Eu guardei todas em mim Cada planeta girando em vão Cada constelação dessa clareira Mostra o caminho até você Só pra iluminar essa beleza Só pra te mostrar que é bom sorrir Quando a vida for pra morrer de amor Basta o sol se pôr Sou vaga a lúmia brilhar Deixo um véu feito de beiras Bordo em luz, grão sobre grão Acendo as notas dessa canção Brilha na imensidão Pra vida inteira Mostra o caminho até você Só quem sabe amar dessa maneira Guarda tanta luz pra colorir Quando falta cor pra esquecer a dor Seja como for Sou vaga a lúmia brilhar por ti Até você Só pra iluminar Essa beleza Só pra te mostrar que é bom sorrir Quando a vida for pra morrer de amor Basta o sol se pôr Sou vaga a lúmia brilhar por ti Ah, bonita Ai, que bonitinha essa música, gente É bonita, né? Eu também gosto Ai, adorei Foi lindo Vamos fazer outra ou não? Pra quê? Pra quê, né? A lúmia brilha 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 brilha